Olá, eu sou o Luiz Fumagalli e essa é a aula número 10 da Oficina de Violão Popular das Oficinas Culturais em Casa 2020, da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Vamos lá, hoje a gente vai ver uma música focada em acordes com sétima maior para se escolher a Estrada do Cidade Negra, que é uma música que praticamente o tempo todo toca acordes com sétima maior. Exceto o final, que aparece um acorde menor que um sétima, mas a gente não vai tocar nesse assunto. A gente vai ficar focado nesses acordes com sétima maior. Então vamos lá, é o seguinte, a gente vai ver quatro desenhos de acordes. Um desses desenhos vai repetir em duas posições, né? Então serão cinco acordes, mas apenas quatro desenhos, certo? Então, ó, Dó maior, só que a gente vai fazer sem o dedo 1, né? Para acrescentar a sétima maior. Mesma coisa do Dó, sem o dedo 1, certo? O segundo acorde é um Ré com sétima maior, é um pouquinho diferente do Ré, né? Terceiro, Fá com sétima maior, esse é muito diferente, é o que vai dar mais trabalho para vocês. Uma maneira fácil de formar ele agora, enquanto vocês não dominam esse acorde, é fazer um Lá menor, certo? Fazer um Lá menor com esses três dedos e acrescentar o dedo 1 aqui em cima. É um pouco mais fácil. Aí depois a gente vai ver Sol com sétima maior que é igual, certo? Só tem um detalhe, esse desenho de acorde, tanto aqui como aqui, vocês vão evitar que saia som na quinta corda e que saia som na primeira corda. Para isso, vocês vão abafar essas cordas. Por exemplo, eu estou abafando a quinta corda com o dedo 1. Eu aperto aqui, ó, a sexta corda e deixo o dedo 1 encostando na quinta, para não sair som da quinta. E o mesmo dedo 1 encostando na primeira. E aí acrescento esses três dedos, certo? Esse aqui é o Fá com sétima maior, Sol com sétima maior. E por último, o Lá com sétima maior, certo? Então vamos lá. O ritmo que a gente vai ver é um ritmo que a gente já conhece, né? É polegar para baixo, indicador para cima, polegar para baixo, os três para baixo. Indicador para cima, polegar para baixo, os três para baixo, né? Então, ó, desce, sol e desce, desce, sol e desce, desce, sol e desce, desce, sol e desce, desce. Treinem bastante o ritmo, caso ainda não esteja seguro, para depois vocês acrescentarem a parte do acorde. Tudo bem? O ritmo é isso, é tranquilo, a gente já viu algumas vezes, né? E aí depois a gente vai vir para a parte de acorde. Essa música vai ter duas sequências diferentes, as duas sequências com quatro compassos cada. A primeira sequência vai tocar Fá, dois compassos, e Dó, dois compassos. Ou seja, vocês vão repetir o ritmo duas vezes no Fá, depois duas vezes no Dó, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Repetir duas vezes essa sequência, fiz duas vezes o Fá, duas vezes o Dó, aí de novo, duas vezes o Fá, duas vezes o Dó. Aí a segunda sequência, que é o que toca a maior parte da música, né? Essa primeira sequência funciona como introdução e como refrão, né? Aí vem a segunda sequência, que toca tudo o restante da música. Que vai ser Lá com sétima maior, um compasso, Ré com sétima maior, um compasso, Lá com sétima maior, um compasso de novo. E aqui a gente vai dividir o ritmo entre Ré e Sol, certo? Aí aqui vai ter um lance interessante no ritmo, ó. Tudo bem? Naquele desce, sobe, desce rapidinho, a gente sobe, abafa, e quando for tocar os três, aí a gente já tem que fazer o Sol, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Ao invés de descer com o polegar, senão vai faltar. Aí pode tocar o Sol com o polegar mesmo, ou com os três, eu prefiro tocar com o polegar. Certo? Então vai ficar isso aqui, ó. Lá com sétima maior, Ré com sétima maior. Lá com sétima maior, Ré, Sol. E no Sol não faz o ritmo mais, né? Depois que marcou, aí só espera o tempo pra começar de novo, ó. Tudo bem? Então é isso. Aí vocês vão precisar juntar essas duas sequências, né? Igual eu falei, a primeira sequência é a introdução e o refrão, e essa é todo o restante do tempo. Então eu vou fazer a introdução e emendar na primeira parte, que já é essa segunda sequência, né? E aí você vai ficar, ó. Fá. Bom, lembrando que é todos com sétima maior. Aí vai repetir. E aí vai cair na segunda sequência agora, ó. É praticamente isso a música, né? Aí você só precisa ouvir e perceber em qual parte tocar qual coisa, né? Tudo bem? Então a música é essa. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu volto com outra música. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma